Eu estou recebendo um chamado agora da repórter Rafaela Chuinca, direto de Cascavel. Eu tenho a Júlia Vilela e a Grace Abdu aqui em São Paulo, na região de Vinhedo, Valinhos. Mas eu queria... A gente já tem aquela informação da Prefeitura de Valinhos? Já confirmamos aquela informação da Prefeitura de Valinhos? Deixa eu chamar a Rafaela primeiro. Olha, imagens do nosso helicóptero sobrevoando o local do acidente. Há um trabalho nesse exato momento para tentar localizar possíveis sobreviventes. Mas é um trabalho difícil. O avião caiu. Além do impacto da destruição da queda do avião, uma explosão aconteceu na sequência. E depois um incêndio. O avião foi tomado pelas chamas. A Rafaela Chuinca está no aeroporto onde o avião decolou. E ela tem informações para a gente. Rafaela, você. Pois é. Agora, nesse momento, a gente consegue acompanhar a chegada das equipes que trabalham aqui do aeroporto, principalmente para organizar a questão das informações. Por quê? Porque familiares já começam a chegar por aqui para conseguir ter acesso a detalhes, às informações. Então, por isso que a gente está vendo uma movimentação muito intensa por aqui. O que a gente já conseguiu apurar é o seguinte. Que dos passageiros que iriam embarcar, pelo menos três deles acabaram perdendo o voo. Eu até agora há pouco consegui conversar com um deles. Ele estava muito emocionado. Ele estava indo para o Maranhão. Ia fazer uma conexão em Guarulhos. E ele acabou perdendo esse voo. E segundo ele, no momento em que chegou aqui no aeroporto, que acabou não conseguindo embarcar, ele até ficou muito bravo e revoltado, porque iria perder essa conexão. Mas no momento em que ele ficou sabendo que a aeronave caiu, ele entrou em desespero, começou a chorar, tentando entrar em contato com a filha para informá-la que ele estava bem. O que a gente já conseguiu apurar é que são 58 passageiros e 4 tripulantes. Como eu disse, agora o pessoal já começa a chegar por aqui para ter as informações, porque até o momento a empresa ainda não passou a lista desses passageiros que estavam na aeronave. Eles simplesmente informaram na nota que eles estão dando todo o apoio, que eles estão acompanhando, que ainda não sabem o motivo, o que teria acontecido, que eles estavam acompanhando ali a aeronave e que simplesmente ela acabou sumindo do radar. E segundo eles, eles acabaram passando um telefone para o pessoal conseguir entrar em contato, para conseguir ter mais detalhes. Mas como eu disse, como a maioria das pessoas acabaram embarcando aqui em Cascavel, no oeste do Paraná, nessa aeronave, muitas pessoas estão vindo diretamente aqui para o aeroporto para tentar ter acesso a essas informações. O pessoal organizou exatamente no andar de cima para que essas pessoas tenham acesso e que elas consigam conversar com o pessoal, tanto do aeroporto como da empresa, para saber a lista aí desses passageiros. A gente não consegue ter acesso a esse local, mas a gente já consegue acompanhar essa movimentação que está muito intensa. E claro que a gente acompanha toda uma movimentação, um desespero, inclusive com equipes aí da saúde também fazendo esse trabalho. Nesse momento, algumas pessoas acabam chegando para fazer o atendimento, porque a gente pode imaginar que a situação é muito tensa. Afinal de contas, a queda dessa aeronave, com esse número de pessoas, tem deixado aí todo mundo muito nervoso, principalmente sem ter muitas informações e notícias. A gente segue por aqui no aeroporto de Cascavel, acompanhando todos esses detalhes e principalmente para verificar se a qualquer momento a gente consegue também mais informações a respeito aí dessa lista de passageiros, que é o que muita gente aí também está querendo ter acesso. Eu volto com vocês. Rafaela, chegou para a gente aqui a pior notícia possível. Eu não sei nem como passar essa informação. A Prefeitura de Valinhos, ela informa que não há sobreviventes. A Prefeitura de Valinhos está participando da operação conjunta para assistência ao acidente aéreo que ocorreu na cidade de Vinhedo, no bairro Capela, nesta sexta-feira. A Prefeitura informa que mobilizou 20 homens, três viaturas da Guarda Civil Municipal de Valinhos e uma viatura da Defesa Civil e ela traz em forma de nota oficial que não há sobreviventes. Então são 62 mortes, uma tragédia nesse acidente aéreo. Nós estamos nessa cobertura com tristeza, com pesar, com o coração consternado. Essa imagem ao vivo caiu dentro de um residencial. Pessoas que estavam em suas casas perceberam o avião se aproximando. As causas do acidente ainda não foram informadas, mas nós estamos diante de uma das grandes tragédias aéreas do país. 58 passageiros, 4 tripulantes, possivelmente o copiloto-piloto, duas comissárias de bordo. E a nossa repórter no Salão de Cascavel é que três pessoas perderam o voo. Essas pessoas perderam o voo, ficaram muito bravas porque perderam o voo e iam ter conexões e acabaram depois se emocionando porque salvaram. E é triste isso. A gente vê, o bombeiro agiu rápido, Gotino, porque a gente está vendo nas imagens, essa imagem branca é uma espuma que o bombeiro cobriu quando começou a apagar o fogo, ele cobriu toda a fuselagem com a espuma branca para exatamente acabar com tudo. Mesmo assim, ainda sai fumaça ali.